Mística Cidade de Deus, capítulo 26 Cristo permite ser tentado por Lúcifer depois do jejum. O Senhor o vence e Sua Mãe Santíssima tem notícia do que se passou. Livro 5, tomo 3 de Santa Maria de Égrida. Lúcifer aproxima-se de Cristo No capítulo 20 deste livro foi dito como Lúcifer saiu das cavernas infernais à procura de nosso divino Mestre para tentá-lo e que o Senhor dele se ocultou até ir ao deserto onde pelo fim do jejum de 40 dias permitiu que o tentador se aproximasse. Como diz o evangelista, Mateus 4, 2 Chegou ao deserto o maligno e vendo sozinho Jesus a quem procurava alvoroçou-se muito ao verificar que estava sem a Sua Mãe Santíssima a quem ele e seus ministros das trevas chamavam de inimiga pelas derrotas que dela haviam sofrido. Como não haviam entrado em combate ainda com o nosso Salvador presumia a soberba do dragão que ausente a Mãe Santíssima a vitória sobre o filho seria certa. Nossa, é muito burma. Chegando, porém, a conhecer de perto o combatente sentiram grande temor e covardia. Não o reconheceram como Deus verdadeiro nem disso suspeitavam vendo-o tão só e humilde. Também não tinham ainda medido forças com ele mas só com a Divina Senhora. Apesar de tudo, ao vê-lo tão tranquilo com um semblante tão cheio de majestade praticando atos tão perfeitos e heróicos foram tomados de grande medo. Aquele proceder e virtude não eram como o dos outros homens a quem tentavam e venciam tão facilmente. Conferindo a situação com seus ministros disse Lúcifer Que homem é este tão severo para com os vícios dos quais nos valemos para tentar os outros? Se está tão alheio ao mundo tão mortificado e senhor de sua carne por onde entraremos a tentá-lo? Como esperar vitória se nos privou das armas com que fazemos guerra aos homens? Desconfio muito desta batalha tanto assim vale e tanta força tem no desprezo das coisas terrenas e o domínio da carne que aterroriza ao demônio e a todo o inferno. Sua soberba não cresceria tanto se antes de chegar a tentá-los não encontrasse os homens já sujeitos a estes infelizes tiranos. Oração de Cristo Cristo, nosso Salvador quis deixar Lúcifer no engano de o julgar puro homem ainda que justo e muito santo para que reforçasse sua astúcia e malícia para a batalha como costuma fazer quando reconhece tais vantagens nos que deseja tentar. Encorajando-se o dragão com a própria arrogância começou o mais forte duelo que jamais se vira e nem será visto no mundo entre homens e demônio. Enfurecidos pela virtude superior que reconheciam em Cristo Nosso Senhor Lúcifer e seus aliados empregaram todo o seu poder e malícia não obstante Jesus ter moderado seus atos com suma sabedoria ocultando a origem de seu poder infinito. Só manifestou a santidade dele humana uau bastante para vencer os inimigos que maravilhoso para entrar como homem no combate e orou ao Pai na parte superior do Espírito onde não chega ao conhecimento do demônio a mente. Disse meu Pai Deus Eterno entro em luta com o meu inimigo para abater sua força e soberba contra vós e contra minhas queridas almas para a vossa glória e o bem delas quero sujeitar-me a sofrer a ousadia de Lúcifer e esmagar a cabeça de sua arrogância. Assim os mortais o encontrarão vencido quando esta serpente os tentar. A menos que eles se entreguem por própria culpa suplico-vos meu Pai que vos lembreis de minha peleja e vitória quando os mortais forem também refrigidos pelo tentador. Confortai neles a fraqueza para que em virtude do meu triunfo eles também vençam. Animem-se com o meu exemplo e aprendam o modo de resistir e vencer seus inimigos. Primeira tentação Gula Os espíritos celestes presenciavam a luta mas por disposição divina ocultos a Lúcifer para este não suspeitar o poder divino de Cristo Senhor nosso os anjos louvavam e glorificavam o Pai e o Espírito Santo que se compraziam nas admiráveis obras do verbo humanado. De seu oratório também Maria Senhora Nossa tudo assistia como logo direi. A tentação começou no trigésimo quinto dia do jejum de nosso Salvador e durou até terminar em os quarenta dias que o Evangelho se refere. Mostrou-se Lúcifer tomando a aparência de forma humana muito refugente como um anjo de luz como se Cristo não o conhecesse. Julgando que o Senhor depois de tão longo jejum estivesse com fome lhe disse se és o Filho de Deus transforma com tua palavra estas pedras em pão. Fez a proposta sob a condição de ser Filho de Deus porque isto era o que mais o preocupava desejando algum indício para se certificar. O Salvador no mundo porém só lhe respondeu não só de pão vive o homem mas também da palavra que procede da boca de Deus verbo 3 do capítulo 8 do Teuteronômio o demônio não penetrou o sentido em que disse o Senhor entendeu apenas que sem pão ou qualquer alimento corporal poderia Deus sustentar a vida do homem ainda que isto seja verdade e seja um dos sentidos daquelas palavras o Divino Mestre quis dizer muito mais este homem com quem falas vive na palavra de Deus o verbo divino a quem está hipostaticamente unido sendo exatamente o que o demônio desejava saber não mereceu compreender por se ter recusado a adorá-lo segunda tentação vanglória repelido pela força e virtude desta resposta Lúcifer não quis ainda mostrar fraqueza e nem desistir do combate permitiu-lhe o Senhor que prosseguisse e o levasse a Jerusalém onde o colocou sobre o pináculo do templo donde se avistava grande número de pessoas sem ser visto por elas propôs-lhe Lúcifer que se o vissem cair de tão alto sem sofrer lisão alguma o teriam por extraordinário e santo e valendo-se também da escritura disse se és o filho de Deus lança-te daqui para baixo pois está escrito em Salmos 90 11 que os anjos te levarão nas mãos como lhes ordenou Deus que nada para nada sofreres acompanhavam seu rei os santos anjos admirados da permissão divina em que se deixar levar corporalmente por Lúcifer só pelo bem que disso resultaria para os homens com o príncipe das trevas foram também números demônios e nesse dia e nesse dia o inferno ficou quase sem nenhum nossa respondeu o autor da sabedoria Mateus 4 7 também está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus conforme Deuteronômio 6 16 o Redentor do mundo dava essas respostas com incomparável mansidão profundíssima humildade inalterável majestade esta grandeza e serenidade perturbou a feroz soberba de Lúcifer e lhe serviu de novo tormento e opressão terceira tentação a ambição apesar disso forjou outro novo expediente para atacar o Senhor do mundo pela ambição oferecendo-lhe alguma parte do seu domínio levou-o a um alto monte onde se avistavam muitas terras e com o pérfido aprevimento lhe disse todas estas coisas eu te darei se prostrares em terra e me adorares conforme Mateus 4 9 exorbitante arrogância mentirosa insana e traitora proposta ofereceu o que não possuía e não podia dar a ninguém a terra os orbes os reinos principados tesouros e riquezas tudo é do Senhor Deus Criador que os dá e os tira a quem e quando quer e convém olha como é mentiroso sem vergonha uau Lúcifer nunca pôde oferecer bem algum que lhe pertencesse ainda dos bens terrenos e temporais pelo que são falsas todas as suas promessas a esta que fez ao nosso rei respondeu o Senhor com império e força retira-te Satanás pois está escrito a teu Deus e Senhor adorarás e só a ele servirás conforme Deuteronômio 6 31 ao dizer retira-te Satanás Cristo nosso Redentor tirou ao demônio a permissão que lhe dera para o tentar e com seu poder precipitou Lúcifer e as suas quadrilhas no mais profundo do inferno ali ficaram como que colados e amarrados nas mais profundas cavernas por espaço de três dias sem se poderem mover uau maravilha quando lhes foi permitido a se levantar retiraram-se tão abatidos que começaram a suspeitar se aquele que os vencera não seria o filho de Deus feito homem continuaram com estes receios e dúvidas sem atinar com a verdade até a morte do Salvador despeitado com o mau êxito da demanda Lúcifer se consumia no próprio furor Jesus volta ao deserto e é servido pelos anjos nosso divino triunfador Cristo enalteceu o eterno Pai com cânticos de louvores e ação de graças pela vitória que lhe havia concedido sobre o comum inimigo do gênero humano grande multidão de espíritos celestes cantaram-lhe a vitória e foi trazido de volta ao deserto nas mãos deles ainda que o seu poder não tinha necessidade disso era-lhe porém devido aquele obsequio angélico em reparação da audácia de Lúcifer em levar ao pináculo do templo e ao monte aquela humanidade santíssima a qual estava unida a divindade substancial e verdadeiramente se o evangelho não o dissera não poderia vir ao pensamento humano que Cristo nosso Senhor tivesse dado tal permissão a Satanás entretanto não sei qual seja a maior causa de admiração para nós ser levado a um lugar para outro por Lúcifer isso foi interessante ou ser vendido por Judas ou deixar-se receber sacramentado por aquele mau discípulo e portanto os cristãos pecadores conhecendo-o por Deus e Senhor o recebem tão injuriosamente o que certamente nos deve admirar é que tenha permitido e continue a permitir tanto uma coisa como outra coisa tudo por amor de nosso bem a fim de atrair-nos para si pela mansidão e paciência do seu amor realmente Jesus é muito muito paciente muito bom meu Deus porque permitir essas coisas não foi fácil para Jesus é uma coisa que escandaliza o próprio Deus e ele fez isso porque ele se reveste da total humildade e ele realmente retira-se do trono mesmo sai da sua da sua majestade para nos amar é impressionante isso é impressionante é uma coisa que a gente não desculpa eu comentar aqui mas eu fico assim cada vez mais impressionada com Jesus cada vez mais impressionada e mais amante mais amante e apaixonada por esse Deus ó docíssimo Senhor que suave benigno e misericordioso sois para com todos nós desceste do céu a terra por amor a nós pela sua salvação sofreste e deste-nos a vida com misericórdia nos esperais tolerando-nos e nos chamais procurais e nos recebeis entrais em vosso peito sois todo para nós e nos desejais para vós o que me transpassa o coração é que atraindo-nos com verdadeiro afeto ainda fugimos de vós e a tão grande fineza amor misericórdia correspondemos com tanta ingratidão ó imenso amor de meu suave Senhor tão mal pago e agradecido dai Senhor lágrimas aos nossos olhos para chorar tudo o que nós merecemos por sermos lamentáveis e nisto ajude-nos todos os justos da terra Jesus voltando ao deserto diz no evangelho Mateus 4.11 foi servido pelos anjos terminado o jejum e as tentações serviram-lhe o manjar celestial e tendo comido este milagroso alimento recobrou as forças naturais de seu sagrado corpo não só os anjos assistiram essa refeição felicitando-o mas também as aves daquele deserto vieram recriar os sentidos de seu criador humanado com harmoniosos cânticos e graciosos voos o mesmo fizeram a seu modo os animais do monte depondo sua ferocidade e fazendo amistosos movimentos e braminos em homenagem ao seu senhor participação de Maria no jejum de Cristo voltemos a Nazaré ao oratório da princesa dos anjos ali estiver atenta as lutas de seu filho santíssimo vendo-o por divina luz como tenho dito e recebendo ao mesmo tempo contínuas embaixadas pelos seus anjos que iam e voltavam de seu oratório ao seu filho no deserto fez a divina senhora as mesmas orações e ao mesmo tempo que o seu filho santíssimo antes de entrar no combate da tentação pelejou também com o dragão ainda que invisivelmente do seu retiro anatimatizou Lúcifer e seus sequazes abateu-os e cooperou em tudo com os atos de Cristo Senhor a nosso favor quando viu que o demônio levava o Senhor de um lugar para outro chorou amargamente por causa da malícia do pecado que obrigava o rei dos reis e senhor dos senhores a permitir tal coisa a todas as vitórias que ele obtinha sobre o demônio fazia novos cânticos de louvor à divindade e humanidade santíssima foram estes cânticos que os anjos cantaram ao Senhor pelos mesmos anjos a grande rainha enviou parabéns ao filho pelo triunfo obtido e pelo benefício que fazia todo o gênero humano por meio dos celestes embaixadores Jesus também a consolou e felicitou por haver participado em suas lutas com Lúcifer recompensa da virgem como fora companheira fiel no sacrifício e no jejum era justo que o fosse na recompensa enviou-lhe o amantíssimo filho da comida que os anjos lhe trouxeram ordenando-lhes que lhe servissem coisa admirável o grande número das aves que festejavam o Senhor seguiram os anjos a Nazaré embora com voo menos rápido que o deles chegaram e entraram na casa da grande rainha e senhora do céu e da terra quando estava comendo a refeição que o filho lhe enviara pelos anjos apresentaram-se com os mesmos gorjeios que haviam feito na presença do Salvador que lindo comeu a divina senhora aquela manjar celeste ainda melhorado por ter passado pelas mãos de Cristo e abençoado por ele com este alimento recuperou-se do longo jejum e agradeceu ao todo poderoso humilhando-se até a terra foram tais e tão numerosos os heróicos atos de virtude que praticou esta grande rainha durante o jejum e as tentações de Cristo que não é possível reduzir a palavras o que excede nossa capacidade veloemos no Senhor quando gozarmos e então lhe daremos a glória e o louvor que a linhagem humana lhe deve por favores tão inefáveis pergunta que fiz a rainha do céu Maria Santíssima pergunta da escritura rainha dos céus e senhora do universo a dignação de vossa clemência inspira-me confiança para como a mãe e mestra vos propor uma dúvida que me ocorreu ao escrever este outros capítulos por vossa divina luz e ensinamento conheci o manjar celestial que os santos anjos serviram ao nosso Senhor no deserto penso que seria igual aos outros que conforme entendi e escrevi foram servidos ao Senhor e a vós em algumas ocasiões em que por permissão do mesmo Senhor vos faltava o comum alimento terrestre chamei o manjar celestial porque não achei outros termos para me explicar e não sei se estes são apropriados pois não conheço a origem e espécie desta comida julgo que no céu não existem manjares para alimentar os corpos pois lá não será necessário este modo terreno de se sustentar ainda que os bem-aventurados tenham pelos sentidos o gozo de algum objeto deleitável sensível e também o gosto sinta algum sabor não será através de comida mas da redundância da glória da alma no corpo e seus sentidos por admirável modo cada um gozará segundo sua capacidade sensitiva sem a imperfeição e grosseria que temos agora nas operações e objetos da vida mortal em tudo isso desejo como ignorante ser instruída por vossa piedosa e maternal dignação resposta de maria minha filha santíssima tua dúvida é justa é verdade conforme disseste que no céu não há manjares materiais o manjar que os anjos serviram a meu filho santíssimo e a mim na ocasião que descreveste corretamente o chama celestial eu é que te inspirei esta expressão porque as propriedades deste alimento eram do céu e não da terra onde tudo é grosseiro muito material limitado ou explicar-te a natureza daquele manjar e o modo como formava a divina providência quando sua dignação dispunha alimentar-nos com esta comida para suprir a falta de outra Nola enviava milagrosamente pelos santos anjos para formá-la usava de alguma coisa material mais comumente de água por sua claridade e simplicidade e porque para estes milagres o Senhor não quer coisas muito complexas outras vezes mandava-nos pão e algumas frutas a qualquer destas coisas dava o poder divino tal virtude e sabor que cedia como o céu da terra a todos os manjares regalos e sabores da terra nesta nada se encontra que sirva de comparação pois tudo é sem virtude insípido ao lado deste manjar do céu para entender eles melhor ajudarão os exemplos seguintes primeiro o pão subsinere cio de três reis 19 6 dado a Elias e que possuía tal virtude que o fortaleceu para caminhar até o monte chorebe segundo o maná chamado pão dos anjos porque estes o preparavam no vapor da terra condensado caía sob a forma de grãos tinha toda a diversidade dos sabores e extraordinária propriedade para alimentar o corpo o terceiro exemplo é o milagre que meu filho santíssimo realizou nas bodas de caná converteu a água em vinho dando-lhe tão excelente sabor que provocou a admiração dos que o provaram alimentos miraculosos deste modo o poder divino dava virtude sobrenatural a água ou a transformava em licor suavíssimo o mesmo fazia o pão ou fruta deixando-os mais espiritualizados esta comida alimentava o corpo e deleitava os sentidos deixando a fraca natureza humana fortalecida ágil e pronta para os trabalhos penosos e isto sem fácil nem gravame do corpo desta espécie foi a comida que os anjos serviram a meu filho santíssimo depois do jejum e que em outras ocasiões recebemos e da qual participava também meu esposo José a alguns outros servos e amigos o senhor mostrou esta liberalidade deliciando-os com semelhantes manjares ainda que não tão frequentes nem com tantas circunstâncias miraculosas como sucedia conosco acabo de esclarecer tua dúvida agora presta atenção a doutrina pertencente a este capítulo Cristo vence o demônio e o pecado para melhor se entender o que nele escreveste quero que advirtas os três motivos que entre outros levaram meu filho santíssimo a travar combate com lucive e seus ministros infernais esta compreensão te dará maior luz e força contra eles o primeiro motivo foi destruir o pecado e sua semente que pela queda de Adão o inimigo semeou na natureza humana esta semente consiste nos sete vícios capitais soberba avareza luxúria e os outros que são como as sete cabeças do dragão como disseste na primeira parte Lúcifer destinou para cada um destes pecados um esquadrão de demônios com seu respectivo chefe assim esta perversa ordem e com as armas desses pecados tentam e fazem guerra aos homens em oposição meu filho santíssimo com o poder de suas virtudes entrou em combate venceu e deixou enfraquecidos todos os príncipes das trevas ainda que o evangelho mencione apenas três tentações por terem sido as mais visíveis a batalha e o triunfo foram muito mais longe Cristo meu senhor derrotou a todos esses chefes diabólicos e seus vícios venceu a soberba com sua humildade a ira com sua mansidão a avareza com o desprezo das riquezas e por este modo os outros vícios e pecados capitais maior ainda foi a derrota e o desalento desses inimigos quando ao pé da cruz conheceram que era o verbo humanado que os tinha vencido por isso como tiras adiante duvidaram muito poder para entrar em combate com os homens se estes soubessem aproveitar-se da força e vitórias do meu Filho Santíssimo outras razões que levaram Cristo a combater com o demônio o segundo motivo de tal peleja foi a obediência ao eterno Pai que não só o mandou morrer pelos homens e redimi-los por sua paixão e morte mas também combater os demônios e vencê-los com a força espiritual de suas incomparáveis virtudes o terceiro motivo consequência dos dois primeiros foi deixar aos homens um exemplo e instrução para triunfarem sobre seus inimigos e que nenhum dos mortais estranhasse ser tentado e perseguido por eles em suas tentações e combates todos teriam o consolo de que seu Redentor também primeiro passou a sofrê-las ainda que no modo as tentações foram diferentes na substância foram as mesmas e com muito mais violência e malícia de Satanás permitiu Cristo meu Senhor que Lúcifer estreasse nele o furor de suas forças para as quebrantar com seu poder divino deste modo ficaram mais fracas a para-guerra que fariam aos homens e estes o venceriam com mais facilidade se aproveitassem da graça que o Redentor lhes proporcionou meios para vencer as tentações todos os mortais precisam deste ensinamento para vencerem o demônio tu porém minha filha mais do que ninguém porque grande é a raiva deste dragão contra ti e a tua natureza fraca para resistir e tua natureza é fraca para resistir se não te valeres de minha doutrina e do exemplo de meu filho em primeiro lugar deves manter vencidos o mundo e a carne esta mortificando a comprudente rigor e ao mundo fugindo das criaturas para o segredo do teu interior a ambos vencerás não saindo dele não perdendo de vista o bem e a luz que aí recebes e não amando coisa alguma visível mais do que permite a caridade bem ordenada neste ponto relembro-te o rigoroso preceito que muitas vezes eu te impus o Senhor te deu temperamento para amar muito e queremos que consagres esta capacidade toda e plenamente ao nosso amor voluntariamente não deverás consentir em nenhum movimento do apetite por mais leve que pareça se não for para exaltação do Altíssimo e para fazer ou padecer algo por amor dele e pelo bem do próximo se em tudo me obedeceres farei que sejas armada e fortalecida contra este cruel dragão travarás as guerras do Senhor e de ti venderão mil escudos para te defenderes fica sempre advertida em te valeres das palavras divinas da divina escritura não apresentando razões nem muitas palavras com tão astuto inimigo as criaturas as criaturas fracas não devem discutir com seu mortal inimigo e mestre da mentira pois meu filho santíssimo poderoso e de infinita misericórdia assim não o fez por este motivo as almas devem aprender a descrição e modo de proceder contra o demônio arma-te com fé viva esperança firme caridade fervorosa e profunda humildade estas virtudes aniquilam este dragão e ele não ousa enfrentá-las e foge delas porque são armas poderosas contra sua arrogância e soberba